e ele vai sejam bem-vindos de volta ao meu canal se lembra dessa trilha aqui mano é o seguinte como o vídeo bombou bombou demais 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 eu tô indo agora agora junto com gui sadinha no túmulo da velha sangrenta e tem um mano aqui ó que já apareceu alguns vídeos ele tá fazendo aqui ó ele é treinado para isso não façam isso em casa ele faz arte marciais eu faço três sessões por por semana porque para pegar um pouco de treino aí também pode deixar afiado que alguém aparecer nós se dá conta dias rapidão é galera esse mano aí ó fefa o cara é treinado na al-qaeda e a gente convidou ele para ir até lá porque é extremamente perigoso como acompanhando o vídeo aí o que tá se preparando foi atrás de outro facão aqui porque a vela a galera que ia noite mas a noite eu confesso para vocês que eu ainda não tô tendo coragem vamos se preparar e já tá começando o bagulho e já tá começando o bagulho gui sadinha aí salve então é doido galera vai acompanhando aí aí galera voltamos a risadinha fé estamos voltando na lenda da velha sangrenta galera ó ó e daqui a pouco a gente tá lá mano 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 tá eu meu amigo fernando nosso parceiro ele não cara não tô afim de não vamos a gente não falou para ele ainda de espantalho de uma fala que tem aqui a velho que tá tudo morro aqui mano tô legal não vamos lá pô olha o cenário propinha olha como é que é que é que você sabe minha tela a a cara tipo é isso mesmo tá ligado que tipo se tiver muito like nesse vídeo aí a gente vai fazer passar uma noite aqui você não tem coragem aí eu tenho que ir lá no tubo da velha sangrenta a noite cara não vai fazer um churrasco lá no tubo de like nesse vídeo a gente vai lá no tubo da velha sangrenta saca eu quero dizer hoje nós vamos no tubo da velha sangrenta na volta lá à noite e a gente volta lá à noite a gente tiver bastante like e se o vídeo quando a gente voltar à noite a gente tiver bastante like no seu canal a gente fica aqui uma noite mano aqui no milharal aqui onde vivem que tem a mulher que fica aqui na hora lá na árvore e onde tem o espontágio e deixa a porta até comigo eu vou sair de baixo não vai ter que falar e fazer o óleo e o óleo e o óleo e o óleo e galera bem ali ó aonde fica as piscinas ali, as piscinas ficam bem ali, a gente já tem vídeo lá, dessas piscinas, mas o foco hoje, realmente, é lá no túmulo, galera. A gente tá chegando na entrada aqui, agora eu tenho que fazer silêncio total, a equipe já tá aqui, posicionada, eu vou tentar falar o menos possível, eu tô ofegante, porque o ar aqui é muito pesado, galera, o ar é muito pesado, mas eu vou tentar falar o menos possível pra vocês, mas já tá um chego estranho, né? Você vai ver que tem que chegar lá perto, eu ia e ele foi lá catar um pipa, quando a gente, tipo, ô Pé, chega aí, vamos contar a história, como a gente desconheceu o ar, tipo assim, todo mundo falava do túmulo da velha sangreita, a gente pensava que era o quê? Mentira. Certo dia, a gente soltando pipa, paqueira, nada com nada, fala aí, soltando aquele pipa, veio um pipão gigante, mano, só casa silena, nós querendo silena, querendo pipa, mas veio atrás, nós sem. Mano, a gente viu o bagulho no meio da árvore, assim, a gente foi e falou, vamos. Quando a gente começou aí, assim, tinha um buraco, tá ligado? Tipo uma caverna, assim, ó, que você vai descendo, mano. A gente foi e falou, pô, não, cara, aí, tipo, mano, você sabe quando é que a gente quer o pipa, tá ligado? E foi atrás. Vai até o final, mano. Sabe o estranho, isso é as árvores, tá, eu amo o Bertão, assim, ó, com as árvores, assim, ó. É, as árvores tudo puçada, tipo assim, ó, você vai ver, quando chegar lá, igual o Fé está falando, as árvores vai reta e as árvores entorta, assim, ó, padrento, tudo apontada pro túmulo, tá ligado? E na frente do túmulo, não, limpão. Daí a gente, a tendência era a gente chegar naquele limpão e jogar linha. Quando a gente chegou lá, pá, a gente foi, pô, mano, tem um concreto aqui, quando a gente foi ver, tinha data, tinha tudo, e a gente achou, foi cagada, mano. Entendeu? O túmulo da velha sangrenta, fala aí. Pô, mano, mas eu vou falar pra você, velho, eu, sinceramente, eu não quero ir, mano. Ó, quando a gente saiu daquele dia lá, eu e o Fé ficou conversando por uns dois dias que a gente teve pesadelo, tirando o cheiro do caramba que tava lá. Esse vídeo, pô, tava até no meu canal que a gente tinha gravado, só que eu preferi tirar a câmera do canal. Porque, tipo, toda vez que a gente assistiu, eu ficava meio aturdulado. Não, sinceramente, eu não quero ir, cara. Eu sou meio sensistinho, também, eu tô com medo de passar mal lá, mano. Eu tô com medo de tomar água que passa depois. Aí, galera. Tá exatamente no caminho, cara. É lá mesmo, processo. Se tiver perto de mim, sim. Nossa, esse cheiro forte, cara. Nossa, esse cheiro muito forte, cara. Meu Deus do céu, cara. Tá pronto? Tá pronto, Elias? Eu tô com medo, cara. Vambora, mano. Tô com medo de passar mal, mano. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com medo. Meu Deus do céu. Olha, o que é só que não tá existindo de massa aqui, mano. Porra. Muito massa. Cara, agora tá muito pesado aqui. Bora. Bora. Vamos lá. Tô muito ofegante já, velho. Fica legal pro céu. Bruta podre aqui, ó. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica alimentando, ó. O que? Bruta podre? Sim, ó. É, ó. Não, imagina aqui uma vez. Mentira, velho. Mentira, velho. Que Deus do céu. Galera. Eu preciso de muito like nesse vídeo. Pra talvez eu pensar em voltar à noite aqui, galera. Confesso que... É muito ruim vir até aqui. A sensação é horrível. A sensação é horrível. Cara, eu vi o cobra. Eu vou dar as melhores preocupações minhas. Tamo chegando, hein. Tô vendo o caminho da vez passar. Tem um caminho de formiga grande, ó. Tô passando ali. Tamo chegando. Meu Deus. Tem que pular, galera. Tô vendo a boca, né? Tô vendo? Tá bem? Tô bem, tô bem. Calma, calma, calma. Olha essa mata, galera. Olha esse buraco, galera. Como que é isso aqui? O Gui tá passando na frente. Tá matando os matos. Meu Deus do céu, mentira, velho. É aqui, velho. É aqui, velho. É aqui, velho. É aqui, velho. Ah, para. Galera do céu. É aqui, velho. É aqui, velho. Meu Deus. Que susto você me deu agora. Mano, eu acho que a gente tá pisando nele, velho. Ah, para, velho. Ah, não. Olha ali, velho, velho. É aqui. É aqui. Vem, é aqui. Vem cá, rapaz. Ah, é. Mentira. Olha como é limpo. E as árvores estão viradas. Desde faz tempo que eu vim aqui, ó, assim. Primeiro dia, do mesmo jeito. Não parece que eu mato e não sobe mais. Fica sempre limpo, assim, ó. Você tem praje de lá? Ah, galera. Em cima do cúmulo? Ó, mas pega aí. Não pode ser uma pegada ali, ó? Tá vendo ali, ó? Olha lá. É mesmo? Não, é uma pegada? É duas pegadas. É uma pegada. É uma pegada. Duas pegadas. Pega a onça, mano. Eu não sei, mas que é pegada, é pegada. Aqui, ó. Vai lá ver o cúmulo. Ah, eu não vou não, mano. Pegada mesmo. É pegada? Aqui? Olha o cúmulo. Vai lá em cima dele, lá, pô. Que bom em cima dele? Você tá maluco? Vai lá em cima do cúmulo. Vai lá, porque se você for em cima, se limpa ali, se vai ganhar gato. Galera, se liga. Mano, na boa não, em cima não, velho. Parece bem antigo, sabe? Aqueles... No tempo antigo, lá. Ah, mano. Aí, galera. Abre, mano. Esse é o tomo da velha sangrenta. Esse é o tomo da velha sangrenta, mano. Ali na frente tá a data. Aqui a tampa é toda de concreto. Tudo concreto, pesado. Você não consegue nem mexer. Por algum motivo, isso aí não pode nem... É tudo murado. Ser aberto. Faz sentido nesse cheiro. Você sai aqui de cima da tampa, por favor. Vai lá pra você mostrar melhor. Vamos ver aqui, ó. Dá aqui um facão. Dá vontade. É a data aí. Tem alguém pra abrir com a nossa data. Mano, mas é muito pesado o clima, galera. Olha isso, galera. Eu estou literalmente pisando num túmulo, senhoras e senhores. Meu Deus do céu. Hoje eu não durmo, galera. O que aconteceu? O cheiro, velho. Aí, galera. Eu acho que é mais pro meio, mano. Ah, velho. Mas e a coragem de até lá? É mais pro meio. Se eu cair... Mas eu não lembro onde que era muito bem. Mas eu acho que é mais pro meio. Se eu cair nisso aqui, velho. Olha, galera. Não, a cobra é o menor dos problemas aqui, velho. A primeira vez que eu vi isso aí, eu pensei que era um bagulho que a turma tinha guardado dinheiro. Tipo, tumba... Como é que era o nome? A tela, o jacete, o fava. Que a turma guardava dinheiro, anteriormente. E escondia. Não, pô. Galera, por algum motivo, isso daqui foi feito todo lacrado. O outro passando mal, velho. O outro passando mal, galera. O cheiro é muito forte aqui. O Elias, vamos sair daqui. Dá o facão aí. O outro passando mal, irmão. Vamos sair fora, velho. Pega o facão, pega o facão. Vamos sair fora. Vamos sair fora. O mercado está ficando um bagulho esquisito, velho. Está ficando um negócio esquisito. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. Pega o facão aí na pontinha. Vai, galera do céu. Mano, vambora, velho. Estou com uma agonia aqui, mano. Estou fazendo pouco o dia, né, mano? Onde é o caminho? Vai, cara. Vai, cara. Vai, mano. Caralho, mano. Não é aí não, Gui? Não é aí não, pô. Eu vou por aqui também. Tem alguma coisa lá, mano. Tem alguma coisa lá embaixo, mano. Vai, Cefa, porra. Meu Deus do céu. Galera. Porra, caralho. Eu peguei no espinho lá também, mano. Peguei no espinho. Dá um tempo, dá um tempo. Caralho, eu vejo o seu que caiu, mano. Ai, caralho. Ali a perna, mano. Caralho, viado. Calma, porra. Caralho. Caralho, tá passando mal, cara. Caralho, na boa. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Deixa muito like. Se inscreve. Eu tô doendo, né? Desceram a mão da cara, mano. É isso, cara. Eu tô doendo, né?